Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim dar uma dica bem rapidinha pra vocês, tá bom? E a dica de hoje é esse selante banho de verniz da Zap, tá gente? Bom, eu fiz esse selante no cabelo da minha mãe. O cabelo da minha mãe não é um cabelo cacheado, é um cabelo que ele é liso, mas ele tem algumas ondas, ele é bem desalinhado e ele também é um cabelo bem ressecado, tá gente? Porque minha mãe só lava o cabelo com shampoo e cozinador, é muito rara usar máscara porque ela já tem esse costume, né gente? A minha mãe ela veio aqui em casa e ela pediu pra eu pintar o cabelo dela e cortar, tá? Só que aí como eu tava com esse selante aqui em casa, eu falei, mãe, vamos fazer um selante no seu cabelo também, né? Além de pintar, além de cortar, a já fazer um tratamento completo, né gente? Bom, como vocês podem ver aí, o cabelo da minha mãe é esse, esse é o antes, tá? Como vocês podem ver, tá bem desalinhado, tá um cabelo super ressecado. Primeiro passo que eu fiz no cabelo da minha mãe foi lavar, tá gente? E como eu já uso muitos produtinhos da marca da Zap, eu usei o shampoo anti-resíduo da marca da Zap, tá? Que é da progressiva que eu uso, que é da vermelhinha, que é a Altarne, tá? Tem resenha aqui no canal, caso você não viu a resenha dessa progressiva da Zap, vou deixar linkada aqui nos cards, tá bom? Bom, então eu lavei o cabelo da minha mãe três vezes com o shampoo da Zap, o anti-resíduo, tá gente? Pra abrir bem essa cutícula. E depois que eu lavei o cabelo dela, eu dei uma pré-secada, tá gente? Eu tirei aí mais ou menos uns 20% da água do cabelo dela, mas não pode ser um cabelo seco, tá gente? Tem que ser um cabelo úmido. E eu aplico na mecha, já venho iluvando e desembaraçando. Gente, nossa, quando você aplica um anti-resíduo, o cabelo fica mais topa, né? Quem já usou um anti-resíduo sabe como que é. E gente, depois que você aplica esse produto, o cabelo simplesmente ele desembaraça uma facilidade, que você fica besta, sabe? Então ele desembaraça o cabelo, dá uma inovadinha, aplica no todo o cabelo e você deixa agir aí cerca de 20 minutinhos, tá gente? Bom, e depois dos 20 minutinhos de pausa, o fabricante fala aqui na embalagem que é pra você tirar apenas o excesso do produto, tá gente? A minha mãe, ela não gosta de cabelo muito liso, chapado. Ela gosta de cabelo alinhado. Então eu retirei do cabelo dela 80% do produto, tá? Caso você for fazer um cabelo aí com esse selante, um cabelo que for um pouco mais grosso, um pouco mais enrolado, você deixa aí mais produto no cabelo, tá gente? Aí em seguida eu venho, dou uma pré-escova nesse cabelo, tá? E aí se a cliente quiser um cabelo mais liso, um resultado mais liso, você dá uma prancha aí nesse cabelo, como se fosse um botox, sabe? Então eu pranchei em torno de 15 vezes cada mecha, não foi mechas muito finas, tá gente? Eu só pego mechas bem fininhas quando é progressiva. Então esse selante aqui eu peguei mechas aí um pouquinho mais grossas, de uns, tipo um dedo e meio, dois dedos. Pranchei 15 vezes e aqui, gente, na embalagem fala que é pra você enxaguar novamente no mesmo dia, tá gente? Bom, como eu já ia pintar o cabelo da minha mãe, que ela tinha me pedido antes, né, de fazer o selante, eu só esperei o cabelo esfriar depois que eu pranchei e já vim aplicando a coloração, tá? A gente não filmei essa parte porque não é necessário, mas eu pintei o cabelo da minha mãe, deixei agir a tinta e fui lá no lavatório e retirei o produto, tá gente? Já lavei com shampoo, normalmente, e passei uma máscara e aí levei ela pra cadeira, como vocês podem ver, já tá pintado o cabelo dela, já tá cortado, aí já vim secando. Gente, sem escovar, eu só sequei ele no ar pra ver o resultado que ele ia dar no cabelo. Gente, eu fiquei muito besta, tipo assim, ele ficou alinhado, sem talumbido, sem aquele aspecto de progressiva, sabe, chapado, ele ficou com um aspecto soltinho, ele ficou um cabelo hidratado, ele ficou um cabelo nutrido, vocês podem ver pelo brilho desse cabelo, gente, eu fiquei besta. Eu não tava com a softbox ligada nesse dia, tá gente? Eu tava só com a luz normal e tava à noite, gente, eu fiquei besta com o resultado que esse selante deu no cabelo da minha mãe, tá? Então, realmente, ele sela, ele sela as cutículas do cabelo e ele dá esse banho de verniz que é o brilho, gente. Então, ele já promove aí uma reconstrução imediata no fio e o cabelo ficou super soltinho, gente, como vocês podem ver aí, o resultado foi nota 10. E aqui na embalagem fala, gente, que ele promove brilho intenso, fortalecimento dos fios, ação reconstrutora e efeito natural. E como eu falei pra vocês, gente, antes de ler aqui, eu já tinha falado pra vocês que ele deixa esse efeito, sabe? Sem ser de progressiva, deixa aquele efeito natural com o cabelo só alinhado, hidratado, forte, reconstruído, macio. Gente, sério, tudo de bom, tá super aprovado, tá, gente? Hoje eu me atrapalhei, não mostrei pra vocês o produto, né, gente, ó. É uma máscara, parece mesmo máscara normal, tá, de tratamento, mas ela tem alguns ácidos aqui que é o que promove esse alinhamento aí da cutícula do cabelo, tá, gente? E o cheiro, gente, é um cheiro maravilhoso. Não tem cheiro de química quando você vai fazer a escovação e a prancha não sobe fumaça, aquele cheiro de química, cheiro de formal não sobe, tá, gente? Eu falo isso porque minha mãe é muito chata, minha mãe não gosta de fazer progressiva, por conta que ela não gosta de que arde o olho dela, não gosta do cheiro, então eu sempre faço pra minha mãe botox ou selante, que no caso esse daqui ela amou. E ela falou pra mim deixar esse resto, esse resto não, dá pra fazer aqui mais umas quatro vezes no cabelo dela. Ela falou, deixa pra mim esse daí, não vai usar em outros clientes, não vai acabar de tanto que ela gostou, gente. Então, ó, esse selante aqui, banho de verniz da Zap, tá, ó, super aprovado, tá? Caso vocês queiram comprar esse selante, é só você acessar esse site que tá aqui na tela. E também vou deixar aqui embaixo no box de informações o link direto pra loja, tá, que é www.lojadazap.com.br. Lá você encontra todos os produtos da Zap originais, tá, gente? Porque tem muitos produtinhos da Zap por aí que tão falsificando, então toma muito cuidado, compra lá no site que você vai adquirir um produto aí original e que vai dar o efeito esperado e o efeito que eu mostro aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Às vezes vocês falam assim, ai, Fabi, eu comprei a Progressiva em outro lugar e não ficou bom, o cabelo não alisou da minha cliente. Então, gente, compra no site da Zap. Todos os produtinhos, compra lá que são originais, tá bom? Bom, meus amores, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like, tá bom? Se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram que é FabiAraljoBlog. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!